Música Cadê o celular? Cadê o celular? Fui no supermercado, comprei o beijante, o meu acabou Mas o material de pesa, minha passageira não me empapou Não me empapou O meu acabou Você não avisou O meu coração Me leva a passão Do som que exista Dança E assim vai saber Coloca selfie, mulher Coloca selfie Lá vem a roupa de cama, mais um e feliz Fui no supermercado, comprei o beijante, o meu acabou Lá vem a roupa de cama, mais um e feliz Fui no seu cheiro Tá engenhado em mim, literal na casa tô Lá vem a roupa de cama, mais um e feliz Fui no seu cheiro Fui no supermercado, comprei o beijante, o meu acabou Não me empapou 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 E o meu acabou Mas o material de limpeza, limpa sujei Esse aqui é de quem? Esse aqui é de quem? Ela? Ela?